Fala galera, aqui é o Gustavinho da LGA Carilo, vem mostrar pra vocês hoje esse fatiador de carne da Toledo. Esse fatiador é automático e garante todas as fatias na mesma pessoa, reduzindo mão de obra e aumentando qualidade de serviço. Quer encontrar esse produto a pronta entrega com o melhor preço do mercado? Você já sabe, venha para a LGA Carilo!